Boa noite a todos, meu nome é Pai Rafael Cigano, pra você que não me conhece, zelador da Sociedade Humanista da Lei Suprema, terreiro de umbanda tradicional e quimbanda tradicional também. Hoje a gente vem aqui com a mesa de Eixo do Ouro do mês de julho, tá? Essa mesa que a gente realizou no mês de julho. Tá aqui todas as 21 pessoas que participaram da mesa do Eixo do Ouro. São 21 pessoas que participaram da mesa do Eixo do Ouro de julho, tá? A gente vai abrindo vagas aí todo mês, tem um tributo ao Eixo do Ouro, tá? A gente tá sempre aí fazendo a consagração do Eixo do Ouro, pedindo tranquilidade, prosperidade, evolução, evolução material, evolução financeira, né? Eixo do Ouro é um Eixo que trabalha na transformação financeira, tá? O pessoal me pergunta, Pai Rafael, quem pode participar da mesa do Eixo do Ouro? Por que isso não abre 70 vagas? Por que isso não abre 100 vagas? Por que isso não abre 200 vagas? Por que não adianta, meu amor? Não é assim que a banda toca. Eu não posso pedir prosperidade a pessoas que não têm um trabalho, não têm um emprego, não sabem se organizar financeiramente, não têm uma renda, não têm algum lugar de tirar dinheiro. Você vai querer prosperidade de onde? Se você não tem um caminho, você não tem um trabalho, não tem onde tirar o seu dinheiro, você tem que fazer um trabalho pra seu tranca-ruas. Faz um trabalho pra tranca-ruas? Faz um trabalho pra tranca-gira? Faz um trabalho pra gira-mundo? Não tem problema. O importante é abrir os caminhos, tá? Então, você com o caminho aberto, você com o trabalho, você com o emprego, você é uma pessoa com fé, né, que respeita os Exus, também tem isso, né? Que muita gente tem tudo isso que eu falei e não tem respeito nenhum, é uma palhaçada atrás da outra, não tem concentração, não tem disciplina e quer participar do Exu do Ouro, não adianta, tá? Então, aqui eu quero comigo pessoas que eu sei que vai dar bons frutos, tá? Porque a mesa do Exu do Ouro, tá? A firmeza do Exu do Ouro é pra quem tem bons frutos. Árvore boa dá bons frutos. Árvore ruim, o fruto é amargo e as folhas secam rápido. E através desse vídeo, tá? Que eu venho fazendo um convite pra você que quer fazer um trabalho pra Exu do Ouro, tá? Subir de cargo em uma empresa, elevar suas vendas, multiplicar seus números, né? No final, no livro caixa, você tem uma multiplicação de números. Eu falo, tenho muitos clientes aí no YouTube, não é de hoje que eu trabalho com o Exu do Ouro, eu trabalho com o Exu do Ouro há mais de 10 anos, trabalhando com essa mesma entidade. Exu do Ouro, ao qual antigamente era chamado de Exu Chama Dinheiro, tá? Hoje, tá uma febre de chamar de Exu do Ouro. Não tem problema. Ali você vê a estátua do Exu do Ouro, tá? Porque eu consagrei aquela estátua para o Exu do Ouro. Eu tenho vídeo no meu YouTube falando sobre consagração de estátua. Não é porque a estátua tem asa ou não que não é o Exu do Ouro. A gente só me pergunta, ué, você pegou o Exu Morcego pra fazer o Exu do Ouro? Não. Ali é uma estátua. Eu posso consagrar uma estátua, pedaço de gesso, pra qualquer entidade que eu sentir ali a vontade de fazer. O importante é o fundamento, é o axé, é a concentração, é a prosperidade, é a evolução, tá? Que tá difícil. Hoje em dia na internet são tantos sábios, são tantos inteligentes e o axé tá, ó, em baixa, tá? Então é através dessa mesa maravilhosa, esse axé rico, poderoso, tá? Eu venho trabalhando aí há mais de uma semana pra fazer tudo isso aqui acontecer, né? Hoje teve aí o corte de consagração do Quatro Pés, Dois Galos, 77 frangos, mais sete frangos aí da Pombagira, rainha das sete encruzilhadas, que trabalha juntamente com o Exu do Ouro, tá? Então se você quiser fazer um trabalho particular, quer fazer um trabalho particular, marca um jogo comigo, tá? Marca um jogo pra saber se tem possibilidade, marca um jogo pra saber o que que tá te atrapalhando, porque às vezes a tua prosperidade não tá dependendo só do Exu do Ouro, às vezes a tua prosperidade tá dependendo de um tropeço no seu caminho. Faz um trabalho com a Dona Maceió, faz um trabalho com os sete labaredas, faz um trabalho com os sete meia-noite, você vai se livrar desse tropeço. Então é através desse vídeo que eu venho abrindo a mente pra vocês para o caminho da prosperidade. Do mesmo jeito que minha vida prospera cada vez mais, do mesmo jeito que a vida dos meus filhos de santo prosperam cada vez mais, a sua há de prosperar também. Assim seja e assim se faça, tá bom? Muito obrigado por me assistir, vou deixar vocês aí com a mesa do Exu do Ouro, vocês vão assistir agora a mesa do Exu do Ouro e vão ver todo o axé maravilhoso que a gente faz aí com 21 pessoas, 14 pessoas e agora apenas sete pessoas. Eu só vou atrapalhar, trabalhar agora com sete vagas. São sete pessoas escolhidas para o axé do Exu do Ouro e é o tributo mensal a ele, tá bom? Meu saravá a todos vocês, salve a quimbanda, salve a quimbanda tradicional, salve a força de Exu, salve Exu e viva Exu! Amor de baixo! Exu! Bananeira embaixo Exu botou Bananeira embaixo Exu não brinca, Exu não é de brincadeira Exu não brinca, Exu não é de brincadeira 11 horas plantou Bananeira Veia noite a banana deu cacho A banana não madurou Exu botou Bananeira embaixo Exu botou Bananeira embaixo Exu botou Bananeira embaixo Salve Exu, e Vivexu, hoje, amanhã e sempre vivo em nossas vidas. Saravá!